oi pessoas lindas que assistem o meu canal bom dia tudo bem com vocês trazendo mais um vídeo né e hoje vai ser um vídeo aqui organizando meu quarto quem aí assistiu o vídeo anterior né desorganização da cômodo para todas as roupas aí no dia não deu tempo de arrumar meu quarto e hoje vai ser esse dia e aqui na semana foi toda chuvosa aí fica muito suja a casa né porque vem muito besourinho assim da luz né os besourinhos que caem assim mariposas coisas assim e também areia né que a gente pisa lá fora na terra molhada aí acaba ficando na areia na sandália é preciso dar um geral aqui no quarto hoje aí peço a vocês também né que assistir o vídeo todinho até o final para me ajudar aí nas horas que eu preciso ir nessa imunotizada tá faltando poucas horas dá uma força aí para mim por favor vai aí me siga no instagram também rivaldo 69 18 e deixa o joinha e inscreva no canal também você que não é inscrito vamos lá comigo tirei né o forro de cama e aí aqui na compra né vou limpar o pó e aí eu vou varrer a casa aqui né e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto